Piranha filha da puta só quer saber de malote Convoca o DJ que esse menino pode Mas tem uma condição mulher Então se prepara que quando a brisa passar Você vai entrar na vara Tu colou no baile, baforou um lança Fumou um spa que ficou louca de baranga Pode sentar na pica porque os moleque te banca Tu colou no baile, baforou um lança Fumou um spa que ficou louca de baranga Pode sentar na pica porque os moleque te banca Piranha filha da puta é o forla que te banca Piranha filha da puta é o bruninho que te banca Então senta, vai! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Dizendo o que ama Senta, 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 senta Dizendo o que ama Vai! Vai! Piranha filha da puta só quer saber de malote Convoca o DJ, que esse menino pode Mas tem uma condição mulher, então se prepara Que quando a brisa passar, você vai entrar na vara Tu colou no baile, baforou um lança Fumou um spa que ficou louca de baranga Pode sentar na pica porque os moleque te banca Tu colou no baile, baforou um lança Fumou um spa que ficou louca de baranga Pode sentar na pica porque os moleque te banca Porque os moleque, porque os moleque te banca Piranha filha da puta é o forla que te banca Piranha filha da puta é o bruninho que te banca Então senta, vai! 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 vai